Depois de uma sexta-feira bastante agitada, o presidente eleito Tancredo Neves reduziu seu ritmo no sábado, tendo uma programação bem mais amena. De manhã, apenas quatro encontros, todos em sua suíte no 15º andar do Hotel Madison. O primeiro a ver o presidente eleito foi Tião Maia. Tião é um bem sucedido fazendeiro e empresário mineiro que fez fortuna no Brasil, mas que se encontra fora do país há 10 anos. Tancredo, quando me abraçou, me disse, ô Tião, vamos encontrar, vamos ter uma conversa, vamos falar daquele povo de passos. Isso pra mim foi uma surpresa, eu nunca falei pra ele que era de passos. O senhor não pretende nem abrir uma ramificação dos seus negócios no Brasil? Agora com essa mudança, que isso me empolgou muito, nós votarmos ao regime democrático, pode abrir umas expectativas. Vamos pensar no caso. Os dólares de Tião Maia voltando ao Brasil. Não digo pra você, os dólares são pouco pra cá, não dá pra repartir. Em seguida, já de acordo com o programa, foi a vez do presidente do Banco Mundial, Anthony Clausen. À saída do encontro, Clausen afirmou que sua conversa com Tancredo girou em torno das perspectivas gerais da economia, além de temas como inflação e desemprego no Brasil. Outro assunto levantado foi como manter o Banco Mundial como uma instituição útil ao país, no cumprimento de suas metas desenvolvimentistas. Anthony Clausen disse ainda que o Banco Mundial está de fora quando se fala que o Brasil não precisa de dinheiro novo este ano. Segundo ele, existem vários projetos importantes em andamento no Brasil, que deverão exigir este ano cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Perguntado se o retorno do Brasil à democracia facilita o relacionamento do Banco Mundial com o novo governo, Clausen lembrou que esse relacionamento tem sido muito bom, especialmente nos últimos anos. Clausen lembrou também que o Banco Mundial, de acordo com suas palavras, reza no altar da economia pragmática e tem tudo para crer que o Brasil continuará nessa trilha. Em seguida, Tancredo conversou com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ortiz Mena, que à saída disse que a conversa tratou exclusivamente do relacionamento do BID com o Brasil, sem se tocar nos problemas brasileiros atuais. Por último, Tancredo recebeu os jornalistas em sua suíte para uma conversa informal, sem gravadores. Assim, mesmo antes de sua posse, Tancredo inaugura um estilo de conversas informais com os jornalistas para que a imprensa possa conhecer mais de perto as posições do futuro presidente. Nesse encontro, ele só fez um pedido. Vamos conversar apenas sobre a política internacional. Sobre os assuntos internos do Brasil, disse Tancredo, eu converso lá mesmo. O homem que vai dirigir os destinos do Brasil já se mostra franco e acessível a aqueles cuja tarefa é informar a opinião pública brasileira. Cláudio Lessa, Rede Manchete, Washington.